E aí meus amigos aquele bom dia um bom dia um bom dia mas um dia maravilhoso mesmo deu uma mudada no tempo né gente tem uma esfriada boa ontem eu saí de casa à noite e vim fazer especialmente uma visita aqui para o meu amigo cobrinha e os amigos que sempre estão com ele né e posei aqui mas na verdade eu tô a caminho do ranchinho então vim aqui dar um abraço meu amigo o meu amigo cobrinha tá ali meu irmão nós já fizemos resenha ontem tomei uns três copos três copos é eu que eu tô tô mudando tirei-se da linha meu atirei da linha a gente diga com quem anos e direitos quem é isso vai tá é menos menos gente boa ontem cheguei aqui churrasquinho tranquilo cheguei dia noite né sai de Campo Grande já tava escuro porque eu tô indo para o ranchinho mas como cobrinha veio passear aqui e já tá indo embora no sábado eu achei por bem dá um jeito de vir para gente apertar os nossos lá falar falar mais da vida alheia dos outros né que também é muito importante nós falamos muito bom e hoje gente o tempo amanheceu mudado mudado dá uma olhada ó ao vento que tá a olhada olha saindo aqui do nosso amigo cobrinha e eu vou pegar Ivanilda que tá vindo o divã que é minha esposa vou pegar ela e nós vamos junto para o ranchinho eu e ela vamos para o ranchinho né e talvez depois não sei se meu filho vai ou não mas a princípio a gente vai para lá e enquanto ela não vem na van que ela vai chegar mais tarde em Anastácio eu vou aqui com meu amigo mostrar um pouquinho das das coisas aqui que nosso amigo Marquinhos fez aqui né rapaz é como que esse homem gosta de trabalhar nunca vi gente eu vou cortar aqui não vou cortar não eu vou continuar mostrando aqui né aqui essa esse espaço do nosso amigo cobrinha gente olha que são os apartamentos você já conhecem né você já conhece lugar turmadinha churrasqueira freezer né e cada dia tá melhor né meu amigo lá cada dia gente vai melhorar para nós os amigos aí que vem pescador você gosta de pescar e gosta de trazer a família também né sim sim exatamente importante agora gente eu vou falar para vocês né o marquinho primeira coisa que ele tinha seus marcos mas eu cavava buraco aqui ele fez aquela e fez aquela fonte uma fonte aqui já tá vendo essa fonte que eu mostrei no começo aqui para vocês né olha só que coisa mais maravilhosa aqui essa fonte e depois ele se esmou da mão meu amigo se esmou que queria o que uma piscininha olha aí nosso amigo cobrinha que teve que se virar né você quer uma piscina Marcos então faz uma piscina Marcos pegou uma pá e começou cavar cheguei aqui eu mostrei para vocês tava um buraco ali gente olha o que que tá hoje aqui eu vou virar a câmera para vocês verem dá uma olhada o espaço aqui e né dá uma olhada esse área gourmet né que marquinho tudo coisa do marquinho gente ó e para os dias de que tem que ter calor meu amigo tá aqui ó aí a nossa senhora né pousada do nosso amigo cobrinha olha só que capricho que capricho é ó sinceramente uma ducha sinceramente eu tô encantado e você sabe que é que quando você tem o dinheiro para fazer se faz mas não é essa questão que eu tô colocando é o marquinho ele poderia ser simplesmente um cara que ia fazer o básico do básico dele aqui pronto gente ele se empenha de um corpo e almoço aqui né meu amigo sim é a vida dele eu acho que você gosta desse daqui mas parabéns meu amor e parabéns né parabéns porque muito top muito top Nossa senhora ficou muito legal mas gente ó E aí e a casa ali embaixo que você já conhece que é uma das opções né para quando vir família tem uma grande casa ali essa casa também eu já mostrei né algumas vezes muita gente já conhece mas e outro redário aqui e olha aqui é um redário também não é exatamente ó aí ó e a casa tá ali que muita gente já conhece a casa também né daqui um dia começa a temporada e meu amigo e já já a temporada tá aqui é passarinho a qual será essa passarinho que está fazendo caracacá co-rococó caracá que que é esse passarinho me falaram que era pai d'au a eu mata desgraçada que me mentiu para mim isso é bom acordar com ele então gente ó aqui é a big de uma casa aqui também né eu já mostrei muito tempo atrás vou mostrar de novo aproveitar que eu tô aqui né varandão ajeitado aqui são duas suítes tem aí dentro né então meu amigo só tem que te dar os parabéns não só pelo empreendimento que na verdade não é empreendimento empreendimento era uma coisa para você que virou empreendimento né eu vou virando empreendimento uma pousada pequenininha mas aconchegante é verdade e é isso aí gente mais tarde a gente volta porque aí eu vou pegar a estrada lá dá uma passadinha no marcão vou filmar um pouquinho do caminho de volta porque ontem eu vim à noite não deu certo e filmar à noite e pego rumo ao ranchinho junto com a minha companheira para ver se nós faz uns cardão bom naquele rancho já que tá frio mesmo para pescar mesmo é vai sair um caldo bom pelo menos é isso aí meus amigos até mais fumo obrigado gente um abraço e pois é meus amigos mais uma vez fiz essa visita relâmpago aqui para o meu amigo cobrinha marquinha tá na lida já tá quem tá na lida tá aqui esse espaço vip aqui espaço vip vai e arrumar lá para o nosso amigo marcão e quando for 11 horas eu saio lá do marcão e vou lá para anastácio e aí e é tá bem seco né e é assim olha só Aguas de Miranda, minha gente, aí Tudo bom? Tchau, tchau. 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 Aqui nós estamos entrando para o rancho do Marcão. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Então, o Carlos Herdeiro, o meu amigo, ô meu Deus do céu, Mário Franco da Rocha, o Mário, e o meu amigo José Manuel dos Estados Unidos, pelo patrocínio disso aqui, tá gente? Então meus amigos, obrigado, que Deus abençoe, e vamos que vamos, é que as vezes o pessoal acha assim que a gente, ah, estão ganhando dinheiro, estão fazendo, mas sim os colaboradores do canal que nos ajudam, entendeu? Até porque, gente, muita gente pergunta, ah, e aquele dinheiro lá do, da vaquinha, da vaquinha virtual, vaquinha virtual continua andando devagarzinho e ela tem que atingir o valor, pra poder resgatar o que tá lá e fazer o que precisa fazer, então isso tudo é a ajuda de outras pessoas fora daquilo lá. O dinheiro da vaquinha tá guardado, tá lá, não alcança uma meta ainda pra fazer, a gente trabalhamos também pra poder se manter, que as vezes as pessoas, tem umas pessoas maldosas que fazem uns comentários desnecessários, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, então, se Deus quiser, logo eu vou bater a meta e vou tá operado e firminha aí pra mostrar pra vocês. Com a ajuda de cada um de vocês, e a gente tá aqui tentando fazer o melhor possível, todo mundo, né, viver o melhor possível e dar de nós o melhor possível, né? Então é isso aí, gente, Marcão, logo, logo, se Deus quiser, vai tá aí operado, né, dessa hernia dele, e enquanto não opera, não junta o dinheiro que tem que juntar, né, as pessoas estão contribuindo aqui, porque se fosse um dinheiro que ela tivesse em mãos, com certeza que ele ia pegar e juntar com esse, então ele ia fazer o que tinha que fazer. Mas as pessoas querem ajudar, fazer o que tem que fazer, os todos lá, né, que é todo o que colocou. Meu amigo Bidão, patrocinador lá de Rua Coranga, né, Bidão, obrigado mais uma vez, né, com vocês sempre nos ajudando, sempre nos apoiando, né, aliás, todo esse povo maravilhoso aí, o grupo da Rifa Nossa também, que colabora pra caramba, ajuda muita gente, né, então eu só tenho a agradecer a Deus, o Miguel Alves, por sempre tá me apoiando e me abrindo esse público maravilhoso que são vocês, meus amigos. Então tá. Então sempre gratidão. É isso aí, gente, e ó, quem não conhece, procura aí, Rancho do Marcão, que vai achar muita resenha e pescaria também, tá bom? Agora nós vamos lhe falar mal da Via Lê de novo, já vamos lá. Agora nós, infelizmente, nós somos dependentes. Opa, tô aqui raspando minha microfone. Eu quase engasguei. Nós somos dependentes disso, entendeu? Nós precisamos muito falar da vida alheia dos outros. Dos outros. É isso aí, meu amigo. É, gente, é só brincadeira, é só alegria, é isso aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tá vendo? Olha só, você não sabia que era eu, rapaz. Ele conversou comigo agora há pouco, gente, aí eu vim falar com a mãe dele, né, falei, olha, eu gravei um pouquinho sobre o menininho lá, quero sua autorização, se eu posso postar, né. Aí, não, ela olhou o vídeo e falou, pode, se fica à vontade, né. Aí, só que eu acho que ele não percebeu que você é o Miguel Alves. Aí, ela foi lá, falou pra ele, regalou, vem correndo aqui, me dá esse abraço. Dá outro abraço daquele? Eita, diacho. Isso é bom demais, gente, é bom demais. Isso aí, Miguel Alves com o Jacob aqui, né. Logo, logo que você vai estar com o seu canal de volta, né. Tá bom? Isso aí, gente. Valeu, toca aqui mais uma vez. Valeu. Agora pergunta quantos anos ele tem. Olha o tamanhozinho. Rapaz. Não, primeiro você fala, quantos anos você acha que ele tem? Olhando assim, a gente fala assim, tem uns 6, 7 anos. Tem 9. Olha o tamanhozinho. É, mas ele, pra falar dele, você vê que ela é desinibida, né. É, ele gosta. É, que bacana, mãe. Ele assistiu o seu programa, eu falei pra ele que era o melhor do canal do YouTube. Ele tava assistindo, eu tava achando com o Marcão, né. Aí ele falou, mãe, um dia eu vou ser igual a esse homem. Você viu o cara das ferradas que eu pego ali, né. Você gostou? Você gostou? É, rapaz, é isso aí. Ai, agora ele tá aí junto e não sabia quem que era. Muito bom. É isso aí, Jacob. Muito bom. Ai, ai. Bom. Como eu tô indo lá pro ranchinho, gente, eu não comprei cheiro verde e nem tem. Falei, ah, já sei de onde eu vou pegar cheiro verde. Aqui no Marcão mesmo. Olha a hortinha dele aqui, como tá. E aqui, ó, é tirando coisa direto e só rendendo as coisas, ó. E isso só acontece com quem é abençoado. Né? Marcão, não exagera não, tá? Porque senão não tem espaço pra... Mas é o cheiro, é a cebolinha mesmo. Cheiro verde, salsinha. Cheiro verde. Ah, a Vanilda gosta dessas. E aí, ó, é o que eu tô conseguindo abrir, ó. Olha aí. Olha aí, valeu. Vamos lá. Uma couve. Vamos buscar uma alfaça ali também, amiga, ó. Rúcula. Ah. Como eu tô indo com minha baixinha pra lá, ela não tem preguiça de fazer essas coisas, não. Ó, aquela salada que sobrou lá no ranchinho que eu levei embora, ela aproveitou tudo, velho. Cortou depois tudo, congelou, sabe? Aproveitou tudinho. Aproveitou tudinho, Marcão. Tá jóia, Marcão, tá jóia. Rapaz, você sabe que essa rúcula aí você faz com omelete de manhã cedo, é uma delícia. Eu tô louco, eu ainda não comi ainda. Ô, louco. Você faz, você dá uma refogadinha nela, depois quebra o ovo em cima e faz o omelete. Aqui. Olha ele. Olha o tamanho desses pés de alface. Olha. Olha. Quem tá doido, velho. Olha. É. Tá quase endurecendo já, hein? Nossa, ainda é nova ainda, Miguel. Ainda é nova? Nova. Porque nessa época ela cresce bem, entendeu? Aham. Maciona. Tá macia. Isso aí. Então é isso aí, gente. Olha, ó. Um metro de folha. Pois é. Ó. Rapaz, você vai lá na cidade comprar cheiro verde. É um moinho com quatro folhas de cebolinha lá, 3,99. Aqui, ó. Um metro, ó. Olha. Olha. Não, dá uma olhada, ó. O que que é isso? É o tamanho do meu braço, ó. É? Passou. Só mais um dessa, tá bom, Marcão. Só mais um. Tá ótimo. Entendeu? Tá ótimo, ótimo, ótimo. Abra aqui, Miguel. Ai, gente. O Marcão falou o seguinte. Que é... Tirou um nabo pra me lembrar dele toda hora. Deus me livre de... Rapaz, o que que é isso? Não? Agamão. Oi? Isso é uma delícia. Não. Você tá... Você quer pra caspa? Você quer pra caspa? Rapaz. Não, gente. Chega. Você é Deus, menino. Deus não, não. Coisa linda, hein? Você tá doido. Mas é isso aí, gente. Olha, a feira feita aqui. Isso aí. Estamos encerrados aqui. Daqui a pouco pegar o estradão lá pra pegar a minha baixinha. Valeu. Até mais. Até mais, gente. Feito a feira ali do meu amigo Marcão. Muita brincadeira. Vamos pegar o trecho lá pra Anastácio, né? Vou pegar a minha baixinha, que deve estar chegando por lá já. Isso aí. Eita, depois que asfaltaram isso aqui, ficou muito bom. Mas muito bom mesmo. Bom. Cheguei aqui no Deleon, o isca. Minha baixinha já tava aqui, ó. Minha pescadora. Já. Vim buscar, porque foge de lá, me larga sozinha. Agora eu achei o caminho. Muita gente. Cadê o Deleon? Chama ele lá. Muita gente tem vindo aqui pra pegar umas iscas, gente. E eu recomendo, porque o atendimento dessa turma aqui é bom demais. Obrigado. Parabéns. Tá crescendo. Eu vi que tá crescendo bastante em relação aos outros anos. Deleon, cadê você? A gente que agradece vocês. Tá bom. Vamos mostrar aqui, gente. Ó, se você precisar de isca. Ó, tamo aqui, ó. Ah, ele foi lá. Ele já tinha ido lá pro fundo já. Aqui, ó. Né? Eita, coisa boa. A gente, quando passa aqui, passa com espírito, né? Animado. É isso aí. Deleon, tá aqui, ó. Esse menino aqui. Pensa no menino bom pra atender a gente. Atende com alegria. Então, gente, ó. Precisando de isca, você já sabe, né? 24 horas. 24 horas. Exato. Isso aí. Muito bom. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela parceria, pelos apoios aí, viu? Ainda bem. Aí, ó. Tá aí. Muito bom. Bom demais. Agora vamos pegar o estradão rumo ao ranchinho da Pousa Alegre. E mostrar pra vocês lá, ver como tá o nosso ranchinho lá. Tá bom? Agora com a minha baixinha. Vambora? Tá bom. Vamos que vamos. É, gente. Finalmente pegando o estradão aqui, né? Uma Pousa Alegre. Olha o ranchinho. E dessa vez, a minha pescadora de Aracutanga. Não, eu pego pra quando vem. É só ter um bicho. Tá bom. Então tá. Tchau. 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 Acho que eu tenho que vir morar no mar, viu? Numa cidade, tô achando feio. Ai, ai. Meu Deus, olha aqueles rosas Esse daqui é roxo, amor, aquele lá é rosa O Vanilda está encantado Aqui com os ipês Mas está lindo demais Olha isso aí Olha o tamanho daquele pé lá E roxinho, amor Olha que coisa mais linda Que não dá para mostrar a cor Porque fica por causa do clarão lá atrás Ele cresceu numa perfeição E tem tucano lá, olha que exibido Os tucano estão lá em cima Nossa O lago daqui não secou Olha lá o jacaré Você viu o tanto de água Está vendo? Olha que bicho gordo As branquinhas ela é bem rala É que eu acho que ela está florindo agora Ela não está formada A mais formada é a maré É, daqui para lá já É a fazenda do nosso amigo Viu, Mar Teixeira Proprietário da IPT Indústrias de Pós-Teixeira Potirendaba SP São Paulo Mais uma vez aqui Olha a serinha aqui, olha Olha aqui Cadê o milho? Você trouxe? Olha lá Você tem IP também Olha o IP seu Tem, olha lá Amarelinho Murilinho Olha como você diz Olha a quantidade Tem aqui E aí É Legenda Adriana Zanotto